Aprendendo a ganhar dinheiro com Robert Kiyosaki. Imagine-se sentado em uma sala confortável, pronto para uma aula com Robert Kiyosaki, autor do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele se senta à sua frente e começa a compartilhar sua sabedoria sobre como ganhar dinheiro e alcançar a liberdade financeira, entendendo a diferença entre ativos e passivos. A primeira coisa que Kiyosaki explica é a diferença entre ativos e passivos. Ele diz, um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. A maioria das pessoas confunde isso. Elas pensam que suas casas são ativos, mas se você está pagando uma hipoteca, taxas e manutenção, sua casa é na verdade um passivo. Para enriquecer, você precisa acumular ativos, como imóveis que geram aluguel, ações que pagam dividendos ou um negócio que gera lucro. A importância da educação financeira. Kiyosaki enfatiza que a educação financeira é fundamental. Ele conta uma história de sua juventude. Meu pai pobre, que era altamente educado, sempre dizia, estude bastante para conseguir um bom emprego. Já meu pai rico, que era o pai do meu melhor amigo e um empreendedor bem-sucedido, dizia, eduque-se financeiramente para entender como o dinheiro funciona e faça o dinheiro trabalhar para você. A escola tradicional não ensina sobre dinheiro, então você precisa buscar essa educação por conta própria. Trabalhe para aprender, não apenas para ganhar. Outra lição crucial de Kiyosaki é que você deve trabalhar para aprender, não apenas para ganhar dinheiro. Ele explica. Quando era jovem, trabalhei de graça para o pai rico. Ele me ensinou sobre negócios, investimentos e como o dinheiro funciona. Muitas pessoas só pensam no salário que vão receber, mas o verdadeiro valor está no conhecimento e nas habilidades que você adquire. O poder dos negócios e investimentos. Kiyosaki é um grande defensor do empreendedorismo e dos investimentos. Ele diz, ter um negócio próprio e investir são as melhores maneiras de construir riqueza. Quando você tem um negócio, você tem controle sobre seus rendimentos. E investir permite que seu dinheiro cresça de forma passiva. Invista em imóveis, ações, negócios, qualquer coisa que possa aumentar seu patrimônio líquido ao longo do tempo. O fluxo de caixa é rei. Outra ponto crucial que Kiyosaki destaca é o fluxo de caixa. Ele afirma. Muitos pensam que a riqueza é medida pelo montante de dinheiro que possuem. Na verdade, o que importa é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa positivo significa que seus ativos estão gerando mais renda do que suas despesas. Este é o verdadeiro indicador de saúde financeira. Lide com seus medos e arrisque-se. Kiyosaki também fala sobre a importância de enfrentar os medos e arriscar-se. Ele diz, o medo de perder dinheiro é o que impede a maioria das pessoas de alcançar a liberdade financeira. Todos têm medo, mas os ricos sabem como lidar com ele. Eles entendem que o fracasso é parte do caminho para o sucesso. Você precisa aprender a tomar riscos calculados e a se recuperar dos fracassos. Pague a si mesmo primeiro. Um dos conselhos mais importantes de Kiyosaki é pagar a si mesmo primeiro. Ele explica. Muitas pessoas pagam todas as suas contas, e se sobrar algo, elas investem. Isso está errado. Você deve investir primeiro em seus ativos e depois pagar suas contas. Isso cria uma disciplina financeira e garante que você está sempre aumentando seu patrimônio. Mantenha-se atualizado e adaptável. Por fim, Kiyosaki destaca a importância de estar sempre aprendendo e se adaptando. Ele conclui. O mundo financeiro está sempre mudando. Novas oportunidades surgem e outras desaparecem. Mantenha-se atualizado com as tendências e continue aprendendo. Invista em seu conhecimento e esteja pronto para se adaptar às mudanças. Ao terminar a conversa, Kiyosaki olha para você com um sorriso confiante e diz. Lembre-se, a jornada para a liberdade financeira não é rápida nem fácil, mas com a mentalidade e a educação certa, você pode alcançar seus objetivos. Invista em você mesmo e nunca pare de aprender. Com esses princípios em mente, você está pronto para começar sua jornada rumo à independência financeira. O jogo do dinheiro, prática e persistência. Kiyosaki se levanta e pega um tabulero de Monopoly, Calacando o Sobria Mesa. Ele olha para você e diz. Vamos jogar um pouco para que você possa entender melhor. Monopoly não é apenas um jogo. É uma lição prática sobre como o dinheiro funciona. O objetivo é comprar propriedades, construir casas e hotéis e cobrar aluguel dos outros jogadores. Quanto mais propriedades você tiver, mais dinheiro você ganha. É uma maneira simplificada de entender como os investimentos podem trabalhar a seu favor. Enquanto vocês jogam, ele continua a ensinar. Assim como no Monopoly, na vida real você deve focar em adquirir ativos. No início, pode parecer lento e difícil, mas com o tempo, seus ativos começarão a gerar um fluxo de caixa positivo. A chave é ser paciente e persistente. Invista consistentemente e não se desespere com os altos e baixos do mercado. Cultiva Mindset to Abundance Kiyosaki destaca a importância de ter uma mentalidade de abundância. Ele explica. Muitas pessoas têm uma mentalidade de escassez. Elas acreditam que o dinheiro é limitado e que só uma pequena parte da população pode ser rica. Isso não é verdade. O dinheiro é abundante e há oportunidades em todos os lugares. Você precisa treinar sua mente para ver essas oportunidades e acreditar que você pode criar riqueza para si mesmo. A importância do networking e das parcerias Enquanto avança no jogo, Kiyosaki fala sobre a importância de construir uma rede de contatos. Sucesso financeiro não é apenas sobre o que você sabe, mas também sobre quem você conhece. Cultive relacionamentos com pessoas que têm experiência e conhecimento no mundo dos negócios e investimentos. Parcerias podem abrir portas que você nunca imaginou. Um bom mentor pode fazer uma diferença enorme em sua jornada financeira. Diversificação inteligente Kiyosaki enfatiza a importância da diversificação, mas de forma inteligente. Diversificar seus investimentos é crucial, mas não se espalhe demais a ponto de não entender no que está investindo. Concentre-se em áreas onde você tem conhecimento e paixão. Isso pode ser imóveis, ações, startups ou qualquer outro tipo de investimento. A chave é conhecer profundamente seus investimentos para tomar decisões informadas. Controle emocional Ele também fala sobre a importância de controlar suas emoções ao lidar com o dinheiro. Os mercados financeiros são voláteis e podem ser assustadores. Não deixe o medo e a ganância controlar em suas decisões. Tenha um plano claro e siga-o, independentemente das flutuações de curto prazo. Tomar decisões emocionais pode levar a perdas significativas. Mantenha-se calmo e focado em seus objetivos de longo prazo. Se você realmente deseja alcançar a liberdade financeira, considere iniciar seu próprio negócio. Ser empregado limita seu potencial de ganho e o tempo que você tem para aproveitar a vida. Como empreendedor, você tem a chance de criar algo valioso, que não só gera renda para você, mas também pode proporcionar empregos e contribuir para a economia. Invista em educação continuamente Finalmente, Kiyosaki enfatiza a importância de investir continuamente em sua educação. O mundo está em constante mudança, especialmente o mundo financeiro. Novas tecnologias, mercados emergentes e mudanças nas políticas econômicas podem criar novas oportunidades ou ameaças. Nunca pare de aprender Participe de seminários, leia livros, siga especialistas, e o mais importante, aplique o que você aprende. A educação é um processo contínuo e vital para o sucesso financeiro. A jornada está apenas começando. Ao concluir, Kiyosaki olha para você com seriedade e encorajamento. Lembre-se, a jornada para a riqueza é uma maratona, não uma corrida de velocidade.